Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Um motociclista acabou de perguntar pra gente aqui, tá mais ou menos em tempo real, se é possível trocar forro de jaqueta e macacão de motociclista. Eu vou pedir ajuda aqui da Sirlene, nossa supervisora, que não quer ser filmada, com muito custo, muita negociação aqui, ela aceitou falar. Então pessoal, vai vir uma voz aí, não, é uma voz do além, pra quem é cliente com essa voz da Sirlene. E a dona Sirlene tá rindo aqui do lado, eu falei pra ela que eu vou pegar a voz de uma, eu vou filmar a outra escondida pra parecer que é ela, mas não é. Aí ela parou de rir, né dona Sirlene? Dá uma risada aí, dona Sirlene. Si, vamos lá, explica aí, por favor, o que que é possível e o que que não é possível. Então, ó, vamos supor, essa jaqueta, ela solta essa proteção, aqui por dentro. Por dentro, você consegue tirar essa proteção por um encaixe que tem aqui no vento. O macacão é a mesma coisa. Se você conseguir tirar a proteção, consegue fazer o detalhe no forro, porque a gente consegue virar ele pelo avesso. Sim, aí conseguiria trocar ou só, é, trocar as partes danificadas ou trocar inteiro, desde que as proteções saiam? A proteção saindo, consegue trocar ela inteira. Só que tem casos que não é necessário. Porque você trocando ela inteira, você vai ter que mexer no zíper, porque ela é grudada no zíper. Pra trocar ela inteira, você mexe em toda a estrutura da manga da jaqueta. Um detalhe, dependendo aonde que for, não precisa de você mexer em toda a estrutura. Você pode fazer um detalhe, no caso, se essa manga, eu não tô conseguindo virar ela, porque a proteção tá aqui dentro. Se fosse pra fazer um detalhe aqui, nesse meio, que tivesse estragado, a gente poderia fazer um detalhe trocando só essa parte. Então, não mexeria em nada do zíper. Consequentemente, o preço seria bem mais em conta. Seria bem mais em conta, exatamente porque você não precisa estirar a zíper, não precisa estirar a velcro. Mas se fosse trocar toda, aí teria todo esse processo. Porque o que muitas vezes, né, se o pessoal não entende, é o seguinte, porque, nossa, por que é tão caro trocar o forro de jaqueta de couro, trocar o forro de um terno? Porque, pessoal, quando tá confeccionando, já pega a peça toda aberta. Então, é cinco vezes mais prático colocar, que na hora que já tá montada, você tem que desmontar inteira e refazer. Se vamos lá, então, o segredo é se as proteções saem ou não. Isso. Se as proteções saírem, a gente consegue virar a manga. Então, fica mais fácil pra gente trabalhar. Se elas não saem, aí você não consegue tirar. Aí só nessa parte aqui que ela fica aberta. Só por aqui. E o macacão, então, é mais complexo ainda. O Dainese, né, Cique, que você comentou uma vez, se eu não me engano, no Dainese, ele não dá pra fazer nas pernas. Nas pernas, porque ele não solta a proteção do joelho. Ele é costurado. Então, você não consegue virar. Aí lá não consegue. E no macacão, eles têm um zíper que apopla embaixo na perna. Então, esse zíper é só a parte da frente que tem o zíper. Atrás, não. Entendi. A gente nem complica mais. E na parte da Dainese nos braços, você sabe dizer se ou não. Então, vamos fazer o seguinte. Se quando pegar outros macacões, vamos fazer essas anotações pra saber se tem algum modelo específico. Que nem, pessoal, pra aumentar o tronco. Do Dainese a Aeroevo, é praticamente impossível por conta do modelo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não são todos os modelos que dá pra gente fazer. Então, a gente vai se atentar quanto a isso. Então, o maior segredo que a Silvia explicou aqui é esse. Se as proteções saírem, show de bola. Porém, o preço com certeza vai ficar alto, porque é um trabalho imenso. Tem que tirar zíper, recolocar. Então, o ideal é, se tiver em algumas partes danificadas, trocar somente nessas partes. E aí, pessoal, vem um pouquinho de estética. Tá vendo aqui? Isso aqui é o original, do Joy Rocket. Às vezes, o que a gente tem aqui no Brasil é tão bom quanto até melhor. Mas, às vezes, os furinhos são mais espaçados ou menos. O modelo é um pouco diferente. Então, digamos que a gente tivesse que fazer um corte aqui. Vai dar uma diferença entre o original e o que a gente tem. Por quê? Esse aqui, Joy Rocket. Não sei onde é feito, enfim. Mas é exclusivo da Joy Rocket. Muitas vezes, a empresa que fabrica só vende pra eles. E a gente tem aqui outros que a gente consegue comprar no Brasil. Tá bom? Então, o cliente perguntou da Arleness. Não vou saber desempregar ao certo, mas eu prometo que o próximo Arleness que a gente pegar aqui... Tá bom? Sim, você lembra disso. Por favor, aí você me chama e a gente vai ver a respeito. Só que também, pessoal, às vezes pode variar de modelo pra modelo. Não significa que, ah, pegamos um Arleness, deu, todos vão ser assim. Às vezes tem muita diferença entre um e outro. O modelo, o corte da peça, estrutura e tudo mais. Tá bom? Então, um ótimo dia pra vocês aí. Sempre as ordens.